Olá, me chamo Simone e hoje vou apresentar o trabalho de avaliação de conforto ambiental em emergência hospitalar universitária de Florianópolis, Santa Catarina, realizado pelos integrantes de EMETA da UFSC, eu, Simone, João Paulo, Júlia e Sandra, sobre orientação da professora doutora Lisandra. Então, a pesquisa foi conduzida na unidade de urgência e emergência de um hospital universitário situado em Florianópolis, Santa Catarina. Esse estudo foi avaliado os ambientes de atendimento e recepção, duas salas de espera e duas salas de triagem. Aqui na introdução, então a gente analisou a ergonomia do ambiente construído, que surge da necessidade de criar soluções que atendam às necessidades físicas, dimensionais e emocionais dos usuários, considerando uma variedade de fatores ambientais, emocionais e psicológicos. Os fatores ambientais, eles afetam a execução de tarefas, a interação com equipamentos e conforto no trabalho. O impacto desses fatores em ambientes hospitalares, eles podem atingir a recuperação dos pacientes, a eficiência do atendimento médico e o bem-estar dos profissionais da equipe de saúde. No objetivo, o trabalho tende a compreender de maneira precisa e abrangente as conduções ambientais e seu impacto no bem-estar e satisfação do usuário, dos usuários. Em metodologia, o conforto ambiental, ele foi avaliado seguindo as determinações da NR32, onde foram estabelecidos pontos de medição de acordo com as características físicas e de ocupação de cada ambiente. As medições, elas foram realizadas em diferentes horários e dias da semana, entre o mês de abril a maio de 2023. Para avaliar os níveis de ruído, foi utilizado um medidor de nível sonoro na ponderação A, distante de paredes, superfícies reflexivas e outros problemas que pudessem afetar o resultado. Para avaliar a iluminação, os níveis de iluminância lux foram medidos usando um luxímetro digital, seguindo um padrão regular de distanciamento, a fim de obter uma malha de pontos de medição. E para avaliar o conforto térmico, foram utilizados um termo-higrômetro digital, que registraram dados a cada 5 minutos, ao longo de um período de 24 horas, em cada espaço avaliado. Então, aqui nos resultados e discussões, como mostra a tabela, nenhum dos ambientes avaliados estavam de acordo com a norma de ruídos, seja para o ruído médio ou para o ruído máximo. E o maior contribuinte para o ruído nos ambientes são máquinas nas proximidades da emergência e os sons que são gerados pelas pessoas na sala de espera. Conforme mostra a planta baixa em relação ao conforto lumínico, foi possível notar diversas áreas com iluminação abaixo do recomendado, sendo ambientes com maior variação de iluminância na espera 1. Essa grande variação dentro de um mesmo ambiente é divertida por norma, podendo gerar desconforto visual em forma de ofuscamento, sombras excessivas e contrastes externos. Em relação ao conforto térmico, ao considerar apenas a média diária por parte dos ambientes de emergência, estão de acordo com a norma. Mas ao avaliar a homogeneidade térmica, conforme mostram os gráficos, é possível notar períodos de desconforto durante a noite e o início da manhã. Então, para encerrar o presente estudo, identificou que há necessidade de melhorias nas condições de ruído, iluminação e conforto térmico nos ambientes de emergências avaliados, a fim de atender as normas e proporcionar um ambiente mais confortável para pacientes acompanhantes e profissionais de saúde. Então, muito obrigada. Para mais informações, acessar os anais do evento e o site do Labergo.